O seu ponto é adequado para o foco da sua loja? O seu ponto é realmente coerente com o seu público-alvo? Lembre-se do velho ditado varejista que diz que varejo é ponto, ponto final. Afinal, o ponto é extremamente importante para o sucesso de uma loja, sabe por quê? Na maioria das vezes, as vendas são proporcionais ao fluxo, ao número de pessoas que passam em frente da loja. Portanto, duvide sempre de um ponto de baixo custo, cujo valor seja abaixo da média de mercado. Eu já caí nesse golpe, me dei mal. Espero que você não caia. Lembre-se o seguinte, que um ponto, se for bom, ele vai custar mais caro. Um ponto, ele tem o valor real de mercado. Se alguém lhe oferecer algo muito barato, faça medições, cheque. É muito difícil você encontrar um ponto extremamente adequado por um preço muito abaixo da média de mercado. Outra característica que você tem que verificar é o seguinte, se esse ponto atende ao seu público-alvo. Afinal, você precisa analisar com bastante detalhes o que o seu público-alvo quer, aonde ele vai, por onde ele transita, por onde ele passa. É aí que você tem que definir seu ponto. Seja no shopping center, seja numa loja de rua, você vai ter que fazer várias medições. Por quê? Para cada ponto, você vai ter um determinado número que vai dizer até mesmo qual o potencial de venda da sua loja. Quanto é que você vai poder pagar de aluguel, que tipo de público você realmente vai atender. Lembre-se o seguinte, varejo é ponto e ponto final. Então, identifique e levante o custo-benefício de todas as alternativas que você tem.